Todo mundo Tô pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido ou não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim, aprende Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Olha, não é pra te colocar pressão Mas é que eu queria saber se você gostou da minha nova versão Caso não tenha gostado, me avisa, tá tudo bem A gente corre esse risco quando muda por alguém E ninguém aprende assim, aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo vendo você Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e botar Pra tentar tirar minha paz Mudar telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Esquece aí senão bichão Nunca esquecerão Nunca O trio que está sendo perseguido pela polícia Através de uma denúncia anônima Causa comoção nacional Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Vem cá E se eu te dissesse que você tá perdendo o amor da sua vida Você ainda abriria mais uma? Pra você só mais um rolê Só mais uma ressaca Pra ela outra maga Outro gatilho Outro trauma Enquanto finaliza a saideira Destrói os sonhos de uma vida inteira Você curtindo o áudio dos seus trinta e poucos anos E ela te esperando acordada fazendo planos Você não vai ganhar nada com isso Não tem ninguém achando isso bonito Cadê sua responsabilidade? No seu lugar eu teria vergonha Por mim ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Quem você é? É hora de parar com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Essa sua busca incessante Pra achar alguém interessante Terminaria sem enxergar Se o que tem dentro de casa Por mim ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Quem você é Imagina ela beijando o outro agora Na sua frente Doeu, né? Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Essa sua busca incessante Pra achar alguém interessante Terminaria sem enxergar Se o que tem dentro de casa Sabe aquela pessoa fantástica Diferente Especial Incomparável Acima da média Tá aí do seu lado Se alguém passar por ela Fique em silêncio Não aponte o dedo Não julgue tão cedo Ela tem motivos pra estar desse jeito Isso é preconceito Viveu tanto desprezo Que até Deus duvida E chora lá de cima Era só uma menina Que dedicou a vida A amores de quinta É claro que ela já sonhou É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos Ser vergonha pra família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Maquiagem A prova d'água De você viver assim E troca de calçada Só que amar Dá muito mais Do que um nojo Na sua cara Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Salto 15 miliçai Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse O terço da história Me abraçava E não me apedrejava É claro que ela já sonhou em se casar Um dia Não estava nos planos Ser vergonha pra família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Pra esconder a tristeza Maquiagem A prova d'água De você viver assim E troca de calçada Só que amar Dá muito mais Do que um nojo Na sua cara Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Salto 15 miliçai E hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse O terço da história Me abraçava E não me apedrejava Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse O terço da história Me abraçava E não me apedrejava Você me pergunta Por que estou assim? Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Coração bandido Esse meu Eu vivo e traindo você Coração ingênuo É o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que vejo em outra boca Dizer que já tem mais um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá E é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Vou perdoar assim, viu? Paixão é só obsessão No fim No fim No fim No fim No fim Quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração é só Coração estava dormindo Coração bandido Coração é só Coração é só No fim Mas gosto de outra Mas gosto de outra Coração é só Coração estava dormindo E acordou Mas tá sujeito A solidão Tá doido? Oh, paixão O bom dessa vida é sofrer Você é sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados Poucos metros quadrados virou um labirinto Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto E nem se importa mais saber do que eu sinto Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois vaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração com no meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Hackearam-me Hackearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te pedi Hackearam-me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração com no meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram Chegaram com volta pra mim Hackearam-me 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 Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me 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 Dizendo ainda te amo Te amo, te amo É alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me, hackearam-me Joguei As nossas fotos não deixei lá Marília Medoça! Thierry! Muito obrigado, minha amiga, que isso? Tamo junto Que isso? Que honra, sem palavras Sábado, meia-noite, ainda não chegou Notificação dele Será que o álcool ainda não fez efeito? De passar pra cabeça é o que tá no peito Vai saber! Foi só eu falar Pra sentir meu celular vibrar Áudio de dois minutos pra lá Zero paciência de escutar Eu não sei o que ela te ama Não sei o que ela saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o áudio E foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe é assim Toda vez que ele bebe é assim Eu digito que não vou Mas já tô no caminho Tô indo te buscar, meu amor Foi só eu falar Pra sentir meu celular vibrar Áudio de dois minutos pra lá É um podcast Aquela saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o áudio E foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe é assim Eu digito que não vou Eu não sei o que ela vem me buscar Toda vez que ele bebe é assim Eu não sei o que ela te ama Não sei o que ela saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui Tá errado Hoje deveria ser feriado O comércio era pra estar fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava juntos Era bonito demais Dos amigos, elogio, torcida dos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Deprê Luto absoluto Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Foi traumático Deprê Luto absoluto Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão Pós-término traumático Quando a gente tava juntos Era bonito demais Dos amigos, elogio, torcida dos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Deprê Luto absoluto Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Foi traumático Deprê Luto absoluto Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão Pós-término traumático Deprê Luto absoluto Sem beber, sem comer Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão Solidão Pós-término traumático Solidão Pós-término traumático Ah, se meus olhos tirassem fotos das poses que você faz Eu nem piscaria mais Eu nem piscaria mais Seu beijo tem gosto de doce de leite Quanto mais eu te beijo Mais aumenta minha sede Quanto mais eu te provo Mais ainda te aprovo E pra mim é difícil Dizer não pra esse vício Espetáculo Fez um fã clube Só pra você Fez um fã clube Oh, meu amor Eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã clube Só pra você Depois do show na cama que cê deu Eu sou a fã número um Sou eu Sou eu Sou a fã número um Sou eu Sou eu Olha, eu vou falar Olha, eu vou falar Depois daquele show que ele deu Ah, meu amor É assim É assim É assim É assim Quanto mais eu te provo Mais ainda te aprovo E pra mim é difícil Dizer não pra esse vício Espetáculo Te conhecer Festival de amor e prazer Meu coração fez um fã clube Só pra você Oh, meu amor Eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã clube Só pra você Depois do show na cama que cê deu Meu coração fez um fã clube Só pra você Oh, meu amor Eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã clube Só pra você Depois do show na cama que cê deu Sou a fã número um Sou eu Sou eu Sou eu Sou a fã número um Sou eu Sou eu Sou eu Tá de parabéns Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz e achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo e você é única opção E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo se vira culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão você agora vai cuidar De um traidor me faça esse favor E aí, infiel Eu quero ver você morar num hotel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E aí, e aí, e aí, e aí, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio que não vale nada estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão você agora vai cuidar De um traidor me faça esse favor E aí, infiel Eu quero ver você morar num hotel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar E aí, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando de outra alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Nos traços do sorriso deu pra perceber O que será que tá faltando em você? O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Ai, 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 ai Falando em saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Ai, 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 ai Falando em saudade Tá aqui comigo a sua medade Te deixei à vontade demais Ficou aberta a nossa relação E quando eu vi Escorregou entre os meus dedos Tava provando de outros beijos E pra minha surpresa Você pulou de tirolesa Na cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar que foi fraqueza Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me ilude Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me ilude Ou vaza ou me assume Aqui não, Henrique e Juliano Eu vou assumir Essa história é complicada, mas acontece E pra minha surpresa Você pulou de tirolesa Na cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar E agora vem falar que foi fraqueza Meu coração Meu coração Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Meu coração Meu coração Meu coração Não é casa da mãe Joana Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Se acha que me ilude Ou vaza ou me assume Ou vaza ou me assume E aí Porque eu falei Vamos lá Muitos Vamos lá E aí Vamos lá